E o presidente Jair Bolsonaro também disse que o Brasil não pode parar. Vamos falar então com o repórter Glauco de Queiroz. Oi Glauco, bom dia. Olá, bom dia Renata, bom dia a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a abertura do comércio nesta manhã pelo Twitter. Segundo ele, 38 milhões de trabalhadores autônomos foram atingidos com medidas restritivas adotadas para combater a pandemia do novo coronavírus. Bolsonaro disse que se as empresas não produzirem, não conseguirão pagar os salários. O mesmo pode acontecer com os servidores públicos. Devem ser preservadas, segundo o presidente, neste momento, a saúde dos idosos e portadores de comorbidades. E ainda nesta manhã, o presidente se reúne com os governadores da região sudeste. Nos últimos dois dias, o presidente tem se reunido por videoconferência com os governadores. Já foram feitas reuniões com os governadores da região sul, centro-oeste, norte e nordeste. E o objetivo dessas reuniões é ouvir as demandas dos governadores e também alinhar as ações de combate à pandemia do novo coronavírus. Nesta semana, o governo anunciou a liberação de R$ 88 bilhões em recursos para estados e municípios. E também pelo Twitter, o presidente se manifestou ontem com uma preocupação com o desabastecimento que pode ser provocada por algumas medidas restritivas em algumas cidades. Segundo o Bolsonaro, a logística de transporte precisa estar alinhada principalmente para a distribuição de kits de teste do Covid-19. Renata.